E aí galera! E aí galera! Onde estamos indo? Aonde será? Na pinça de 1 minuto Na pinça de 1 minuto Vou fazer 58 Vai tomar a cor da minha roupa Como é? Na vi que eu fiz 1,58 1,58? Nossa Ai! Ai! Eu não tomei E aí E aí E aí E aí E aí Galera, vamos subir empurrando e a meta é fazer 10 quedas, vamos ver qual queda que quebra primeiro? Eu acho que vai ser do tigrinho. Ontem a gente nem andou a corrente dela, já embolou ali e tudo. Você fez um bike track subscreta já? Na bike nova? Vamos lá então. Se nós der a falar assim, 10 quedas, será que tem que dar 10 tombos por ele sair bem? Não, mas o povo já está entendendo, vai vendo os vídeos, vai aprendendo. 10 descida, né? Mais 10 descida. 10 descida da esquerda. Igual quando eu falo assim, vamos andar com resgate, aí eles vão achar que tem ambulância lá. A ambulância vai subir com nós, está nem seguindo. Já parece que os outros já acharam que era ambulância. É, não. Primeira vez que eu fui para as minhas eu achei que ia. Você achou que tinha ambulância? Ia andar empurrando? É, é o Vinicius que me convidou. É 20 reais. Vou olhar com resgate. Aí eu fui, sem saber, né? Vamos lá ver, deve ter uma ambulância lá, né? A ambulância vai andar empurrando. É. Foi assim que eu conheci o Don Rio. É a história do resgate. Que legal mesmo. Chega lá, a gente grava mais. É. Vamos fazer a primeira de reconhecimento, para ver como é que está a pista. E como eu estou com esse capacete coquinho também, e sem joelheira, sem nada, eu vou descer só de boa. Depois a gente coloca a câmera nesse camarada aqui, ó. Né, não? Vai ser uma descida alucinante. Vai ser. Ainda mais que o Arley, que é o nosso amigo aí que é andinho duro, bateu o tempo dele aqui, ó. Olha ele. O tempo da pista aqui é em média 1 minuto. O tempo dele mais rápido era 58 segundos. E o Arley veio aqui e colocou 56. Então, o meu tempo também era 58 segundos. Porém, agora eu vou deixar para esse camarada aqui agora, vou desistir já. Boa tigrinho. O conhecimento é difícil. Não, você vai na frente. Então vai. Eu sei eu, mas eu vou de boa com o tigrinho aqui, sim. Foi. Eu nem sei como é que há aqui. Ó. E assim, hoje é isso. É pra cá. Um. 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 Não, não, não o que é isso aqui? 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 não, eu não vou descer atrás mais não oh, e a queda lá é isso aqui E aí 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 Veja no que deu. Veja no que deu. Gostou? Não viado, bati o dedo. Puta que na merda. Ai. Seu dedo. Caiu no duplo pulando? Não viado, antes de entrar aqui ó. Corregou a trem. Não. Perdeu só não foi? Foi. Olha a bola do dedo. Puta merda. Vamos embora. Tem dois dedos aí viado. Ah, eu vou descer sem luva eu acho. Nossa que bateu. Por que eu tenho luva? Vai eu batia na argã e tudo isso. Vai. 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 Olha a galera chegou. Olha o Pedro sumido. Eu não ando com a Elite mais não. Eu não ando com a Elite mais não. Eu ando com o Patrocínio mais. Isso. Eu também trouxe. Eu ando com o meu. Eu ando com o meu. Eu ando com o meu. Vai. Elite. Que filipino. Olha o meu. 27 e pouco. Uuuu. Você não viu não? Você filmou? Deixa eu ver. Agora eu vou filmar o dedo. Olha o seu dedinho. Não tem não. Deixa eu ver. É um trem mais esquisito. Pronto. Então vamos agora. Bora Dieguinho. Partido. Sem tomba agora. Sem tomba. Caio de Rupi. Veja no que deu. Partido que é de panela. E aí. Ai pedra. Ai pedra. Ai pedra. E aí. E aí. E aí. E aí. Bora. Bora. Vai. 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 E aí. Viu. Vai. E aí. Tá chegando, tá entendendo, então... Falta um pouquinho dela aqui, ó... Tem que tirar a cancela lá, ué... Essa rua... Eu parei que... Fudeu, ué... Bum... Bum... No final dele, ó... No final dele, eu não caí só assim, ó, ué... Olha aí... Uuuuh... Vai, Coquim! Boa! Caralho! Iuuuh... Opa! Haha... Ora... De boa! Eu não acalmo geleia.. Eu não acalmo alcoolers場á... Ela acalma, viva de des fulfilho! Tá神 sore... Música... 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 Osťant redemption matem.. Compon KENNETH mostráis deidade, que nem sei sua napima... Pos THASE deixát. collectively, vai ser capaz de entrar... Se inscreva no canal Se inscreva no canal